Boa tarde pessoal, tudo bom? Estou aqui na BR-232, centro do Caruaru Hoje é dia 18 de fevereiro de 2022 Agora são 17 horas e 26 minutos Estou quase chegando na cidade de Caruaru Estou bem próximo já, daqui a 5 minutinhos A gente está chegando em Caruaru, Rernambu O céu está bastante carregado Como vocês estão vendo aí no vídeo Não está chorrendo aqui nesse trecho que eu estou passando Mas tem bastante nuvens Provavelmente deve cair uma aguinha mais tarde A BR, esse horário agora, sempre tem um certo movimento Tem carros, caminhão também Final de tarde é comum Aqui nesse trecho próximo a Caruaru Está caindo a chuva lá, na frente Não sei se essa chuva está caindo em Caruaru Vamos ver quando a gente Chegar lá no finalzinho dessa subida aqui Que é a subida do Rancho Alegru Chegar no finalzinho dela a gente vai avistar a cidade de Caruaru Aqui ó, Caruaru à direita Aí da tela Caruaru não está chovendo Essa chuva, pelo que eu estou vendo Fica mais ou menos próximo Ou já na cidade de São Caetano Aqui até São Caetano A gente leva mais ou menos uns Uns 5 minutos 20 a 25 minutos Até São Caetano O céu está bastante bonito, não está? Perdeu o destaque aí da chuva As nuvens E o sol que está se pondo Já que é final de tarde Nesse trecho aqui da BR Tem bastante remédios Aí é comum estremecer um pouco aí O carro E como estremece o carro Estremece também a tela aqui da câmera que está filmando aí Beleza? Estamos bem próximos aqui já do Um dos principais acessos A cidade de Caruaru Já que tem vários acessos Esse aqui ó É o principal acesso à cidade Para quem vai para o centro Entra aqui à direita Aqui é o posto da polícia rodoviária Esse aqui é o viaduto Que liga a cidade ao hospital regional E a BR-104 também Para quem for pegar a BR-104 Pode pegar aqui à direita Pegar aí à direita E passar ali na frente do hospital regional E pode ir direto que vai chegar na BR-104 Apesar que tem muitos buracos O trecho ali Então é melhor você seguir aqui em frente E quando for no próximo viaduto Assim que você passar em cima dele Você vai pegar a primeira à direita Bem encostado no viaduto Aí você já pegar a BR-104 É bem melhor Aqui é a cidade Icaruaru Esse negócio aí em cima dessa carreta Tá parecendo uma bomba Parece um tubo aí de gai, né? Aqui é a minha esquerda Fica o bairro H menor E à direita O bairro Petrópolis Vista bonita do céu Final de tarde Com essa chuva Tem um destaque muito bonito Pessoal que gostaram aí Desse pequeno trecho aí Que eu gravei Chegando em Caruaru Dê um like Se inscreva aí No canal Beleza?